O governo federal está mais ou menos como aquela piada, né? Gasta como nunca no Congresso e perde como sempre. Até o dia 28 de maio, o governo já empenhou quase 20 bilhões de reais em emendas parlamentares, que vem a ser de três a quatro vezes mais do que tinha empenhado nessa mesma época do ano, em 2023. Em 2023, o governo conseguiu aprovar duas reformas constitucionais dificílimas e importantes, a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Em 2024, está colecionando derrotas e sofrendo traições em série dos seus aliados no Congresso. O que mudou de lá para cá? Várias coisas, mas a principal delas é que a sucessão de Lula, principalmente do ponto de vista da oposição, está comendo solta, e ela já escolheu um candidato, é Tarcísio de Freitas. A tática parece ser solapar um dos principais atributos e ativos de Lula, que é a fama de bom articulador político. As derrotas acabam com essa ideia e passam a ideia de que o Lula está enferrujado, já era. E isso faz parte do plano de desgastá-lo até a eleição. O problema é que se o governo não mudar, se não melhorar a articulação interna e a articulação com o Congresso, e se o Lula, ele mesmo, não definir melhor as suas prioridades, esse plano vai continuar de vento em polpa a todo vapor, mais forte do que nunca. Obrigado. 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 Obrigado.